Estamos aqui iniciando outro projeto. Terminei a Chevy 51 e estou começando a fazer um truque komatsu. Olha só. Aquele caminhão de mineradora. Sim. Aqui vai a caçamba, bem aqui por cima. Aqui vai a cabine do piloto, umas coisinhas por aqui. Seu Sérgio e seus projetos. Está usando o reaproveitamento também, né? Sim. Aqui vai a escadinha. Tem que tirar essas pausinhas. Depois vai outra aqui também, porque ele fica bem alto. Agora estou fazendo as rodas. As rodas são três juntas? Três juntas. Cola tudo junto. Para ficar o trabalho dos pneus, né? Tem esse buraco grande aqui. Essa madeira diz que é bem dura, né? É. Aqui vai ficar com altura de fio. É, uma roda bem grande. É. Só tem dez centímetros a roda. Aham. E assim. Essa madeira, pessoal, é aquelas caixas que ele pegou lá, que o pessoal descartou. Foi. Umas caixas de embalagem, né, Sérgio? Foi. E veio da China, parece. Então é um pinus, mas ele nunca viu pinus tão duro. Mas é duro. Olha só. As partes de trás, né, Sérgio? Aham. Então está nascendo aí mais um truque com atos. Truque com atos. A sorte, gente, é a Serra Tico-Tico, né, Sérgio? Ah, senão esse projeto não dava pra fazer. É. Ali tem uma grade. Então ele está lá na Serra Tico-Tico fazendo outras rodas. É o que tem servido bastante, né, Sérgio? Muito. Ah, jogou bastante, né? Então é isso aí, meus amigos. Estamos aqui trabalhando em outro projeto. Aí quando ficar pronto, né, Sérgio? Pronto, mostro pra vocês. Na próxima vez, na próxima, já mostra. Deixa eu mostrar mais aí em cima. Isso é um truque de mineradora, Sérgio? É mineradora, é. Ele tem. É uma baita máquina. A caçamba dele vem aqui assim, vai meia caída pra cá. Vem aqui e depois aqui. É a poeira aqui. É a poeira. Então é isso, pessoal. Também estou gostando, está bom esse projeto. O Sr. Sérgio, as suas miniaturas. Adora fazer isso, né, Sérgio? Sim. Ali ele já está na Serra Tico-Tico, fazendo a outra. Olhando os detalhes do pneu, né? Sim. Então a sorte é Tico-Tico, né, Sérgio? Aham. Então é isso, vou terminar pra colar. Então esperamos que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu like, seu comentário. E se está chegando agora, convidamos a se inscrever-se. Venha fazer parte aqui da família. E dar um apoio pro artesão. Tá aí, a gente traz ele pronto depois. O Truque Comates. Gratidão a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.